Estou sentindo o cheiro de couro pelo ar É a sapatão que chegou aqui no bar Um homem mal informado gritou Senta do meu lado, que eu vou te consertar Ela olhou na cara dele bem sério e disse Machista! João! Oh, lição! Pode chamar do que quiser de pote a de Maria João Mas acontece que ela não liga não Empoderada, independente, dona do próprio nariz Ela sabe bem o que diz Pode chamar do que quiser de pote a de Maria João Mas acontece que ela não liga não Empoderada, independente, dona do próprio nariz Ela sabe bem o que diz Chamar! As sapas não podem faltar Chamar! Do pancadão aqui do bar Chamar! Chama ela que ela vem Se não chamar ela, não chamam ninguém Chama! As sapas não podem faltar Chama! Do pancadão aqui do bar Chama! E chama ela que ela vem Se não chama ela, não chamam ninguém Chama sapatão! Chama, 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 chama sapatão! Caminhão, chama, 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 chama Buzinando caminhão Pode chamar do que quiser de Pontinha de Maria João, mas acontece que ela não liga não Empoderada, independente, dona do próprio nariz Ela sabe bem o que diz Pode chamar do que quiser de potear de Maria João Mas acontece que ela não liga, não Empoderada, independente, dona do próprio nariz Ela sabe bem o que diz Chama, as sapas não podem faltar Chama, pro pancadão aqui do bar Chama, chama ela que ela vence Não chama ela, não chamou ninguém Chama, as sapas não podem faltar Chama, pro pancadão aqui do bar Chama, chama ela que ela vence Não chama ela, não chamou ninguém Conhece a boizinha e já quer casar De unhas cortadas, pronta pra atacar Já as incubadas, prestem atenção Elas fazem de isca e fisga Com seu violão Chama, 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 sapatão Chama, 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 rapatão Buzinando o caminhão Chama, 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 chama o sapatão Buzinando o caminhão